Música Investigadores sobrenaturais estão em um antigo hospício abandonado, mesmo antes de entrar no local, coisas estranhas estavam acontecendo, veja o que ocorreu durante essa investigação ao local. Música O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que é que é isso? A gente se queimbra o que é queimbra. O? Quem? O... O... O? 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 O que é isso? O que é que você está? Quem é você? Quem é? Peraíba... Peraíba... O que é isso? Quem é quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? O que você está fazendo? O que você está fazendo? . Diga! Lá. 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 Pois, repite. Os sem levar as vocês. Eu estou indo até agora. O que tem? Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Núgweram! 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 Pouco! Perdão! Nada pediu! O que é isso? O que é 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 Então eu vou falar sobre isso. Obrigado. O que é isso? Não é possível. Vocês, só um pouco. Eu estou aqui para vocês, só um pouco. Foda um pouco, só um pouco. Isso é um pouco de futebol. Pois não! O que é? Oh! Ah! 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 온 você! Onde está? Onde está? Onde está?